Então galera, hoje eu vou ensinar vocês a fazer o ROT no Sony Xpera E1 modelo D2104 Aí aqui como já estamos no menu principal, no caso vocês vêm diretamente no Google, clica no Google e pesquisa no ROT, já está aqui em cima, você clica nele, no ROT, eu concluí ali para ver qual é mais fácil Olha, vai vir esse primeiro aqui né, mas aí a gente não vamos instalar esse primeiro aqui, vamos instalar o segundo Ok, aqui até ele aparecer, eu acho que vai demorar um pouquinho Minha net está travando um pouco Não é minha net, desculpa aí, eu esqueci de ligar o iPhone mesmo Acho que agora que vai dar certo Vamos voltar de novo a pesquisa aqui, eu acho que agora que ele vai conectar Agora ele vai ver a gente, clicando nesse primeiro aqui Ele vai vir esse primeiro aqui né, o primeiro que enviou o ROT aqui, que é a versão 5.0 Não vai pegar aquele dali, a gente vai pegar no caso, escolher o próximo Não é aquele dali, tem que ser o 4.9 A gente clica aqui no download, ele vai aparecer aqui né, ali para clicar no click share, mas não vai ser clicado ali, a gente vai escolher esse daqui ó Aqui ó, o King Hot é esse que tem o cadeadinho aqui ó, cliquemos nele, cliquemos no download E cliquemos ali ó, click share, vai criar as letrinhas azulzinhas Espera que ele já vai começar o download Bom, então ele não iniciou ainda ó, agora cliquemos e ele já iniciou Não, já iniciou o download Que dia Aqui já vamos fechar os programas né, que tá aí Aqui já está quase concluído né Download concluído Aí aqui você já pode ir no download né, onde ele baixou Clica nele Vai abrir né, vai até embaixo a barra e instala Aconselhável que pra fazer o ROT a bateria tem que estar em cima de 80% Que se a causa ele demorar né Então daí é que a gente concluído Então daí é que a gente conclui E ele já está instalado Agora vamos procurar onde é que ele tá e vamos abrir Aqui Tá aqui, vou botar ele lá na Vou pegar ele aqui E vamos iniciar o ROT O ROT como pode ver tá ausente, ali tá o modelo do dispositivo D2104 Versão do Android 4.4.2 Esse é o modelo que vai ser roteado com esse King ROT Então eu posso clicar tanto na barra azul como na bolinha do centro cadeado Vou clicar no cadeado E vamos esperar ele chegar 100% né E vamos esperar ele chegar 100% né Por favor Aí você também pode ir lá na Play E baixar o ROT Checker ROT Checker é o que já vai No caso Mostrar 100% se tá roteado o aparelho ou não A gente só pode ir lá na sala de água A gente só vai ficar em cima E vai lá na sala de água E vai lá na sala de água E vai aí E vai aí E vai aí E aí E vai aí E aí Quinto E aí E aí E aí Quase 90% já, quase o roteado. 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 Quase 90%. Quase 91. Quase 91. Quase 91. Quase 82. Obrigado.